A Justiça de Minas Gerais determinou que o município de Paula Cândido adote medidas para combater a proliferação do Aedes aegypti. A Prefeitura deve contratar em no máximo 90 dias mais agentes de endemias para garantir no mínimo 6 visitas anuais a pelo menos 80% dos imóveis lá do município. Em 30 dias, o município precisa disponibilizar equipamentos e veículos suficientes para a realização de 20 a 25 vistorias diárias de imóveis por agente de campo. A liminar ainda determina que o cadastro dos imóveis existentes lá no município deve ser regularizado em 90 dias para evitar incorreções nos dados epidemiológicos. Os agentes vão precisar fazer visitas quinzenais em pontos estratégicos para eliminar criadouros do mosquito. Caso não cumpra com as determinações, a Prefeitura pode ser multada em R$ 500 por dia de atraso. E já que a gente está falando de um combate ao mosquito Aedes aegypti, já tirou 10 minutinhos do seu dia para vistoriar o quintal da sua casa e a sua residência também? Então tira 10 minutinhos aí, a gente sabe que na correria todo mundo trabalha, mas dá para fazer.